RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre as mineradoras e os problemas ambientais. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente conversar sobre a mineração. Você sabe o que é a mineração? A mineração é o ato de extrair minérios que se encontram no solo ou abaixo do solo, ou seja, no subsolo. Os minérios são agregados de materiais ricos em algum mineral ou elementos que podem ser explorados economicamente ou tecnologicamente. Os minérios podem ser uma rocha, um sedimento ou até mesmo um pedaço de solo. E é desses minérios que são extraídos metais e outros produtos que podem ser explorados comercialmente. Esses produtos são chamados de minerais. Para você entender legal essas ideias, eu vou falar com você sobre alguns minérios e quais são os minerais que são extraídos deles. Alguns dos minérios mais comuns são a argentina, a bauxita, a calverita e a calcocita. Da argentina é extraída a prata, da bauxita é extraída o alumínio, da calverita é extraído o ouro e da calcocita é extraído o cobre. Ah, também é possível encontrar metais já em sua forma natural, como, por exemplo, o cobre, a prata e o ouro. Bem, isso aqui é só uma pequena introdução para você entender o que são os minérios, tudo bem? E também que eles costumam ser extraídos em um processo conhecido como mineração. E, por falar em mineração, é importante a gente saber que a mineração é um dos setores básicos da economia brasileira, e que contribui para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de nossa geração e também das gerações futuras. Afinal, a história do Brasil tem uma relação muito grande com a busca e o aproveitamento dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram para a economia de nosso país, inclusive fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional. Não é à toa que um dos estados brasileiros recebeu o nome de Minas Gerais, pois era um estado que tinha um solo e um subsolo muito rico em minérios. No início do século XVIII, praticamente todos os moradores de Minas Gerais trabalhavam no setor de mineração. Quem trabalhava nas minas era chamado de mineiro, um termo que é utilizado até hoje para se referir aos moradores desse estado. Mas, falando do Brasil como um todo, o subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais. Mas, para realizar a exploração dessas regiões, é preciso que isso seja feito de uma forma segura e responsável. O problema é que nem sempre isso é feito. E sem contar que o próprio ato de mineração já gera vários impactos e problemas ambientais. Inclusive, alguns dos danos causados ao meio ambiente são irreversíveis. Nessa aula, eu vou conversar aqui com você sobre alguns desses problemas. O primeiro problema é a degradação do solo. O ato de mineração exige realizar escavações. Logo, uma grande área de solo será retirada do lugar. Isso vai alterar o relevo e retirar toda a cobertura vegetal dessas áreas, o que, por si só, já causa erosão. Mas não é apenas isso que acontece. Como a atividade utiliza uma série de produtos químicos, esses produtos são liberados no solo e, com isso, modificando as propriedades do solo e o tornando infértil. Agora, outro problema também vem a partir daí. Como o solo fica contaminado com produtos químicos, quando ocorrem as chuvas, a água se contamina. E, ao escoar para os rios, carregam esses produtos para os rios e, com isso, contamina a água, fazendo, inclusive, com que os animais e plantas que vivem nos rios e nos arredores sejam impactados. A atividade de mineração também libera vários gases no ar, pois realizam explosões no solo e no subsolo. Isso acaba poluindo o ar nos arredores. Devido às explosões e também ao funcionamento das máquinas, acaba ocorrendo também uma poluição sonora. Além de todos esses problemas, que são comuns em todos os processos de mineração, nem sempre o processo é realizado de forma correta. Devido a isso, ainda é possível ocorrer acidentes como o rompimento das barragens de contenção de resíduos. Todo o processo de mineração gera resíduos. Esses resíduos são mantidos em um local através de barragens de contenção. Porém, as barragens precisam ser constantemente observadas e preparadas para que os resíduos não ultrapassem o limite delas. Aí, quando os resíduos ultrapassam o limite para o qual elas estão preparadas, ou até mesmo quando as barragens não foram construídas de forma correta, pode acabar tendo um rompimento. Um desastre como esse aconteceu recentemente em uma barragem em Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais. O rompimento que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, além de ser considerado o maior desastre com rejeitos de mineração do Brasil, contaminou grandes áreas territoriais e se tornou o maior desastre industrial, ambiental e humanitário de nosso país. Pois, além de deixar um rastro de lama e contaminação, custou a vida de mais de 200 pessoas. E isso, sem dúvida, é uma perda inestimável. Enfim, meu amigo ou minha amiga, sabemos que a mineração é importante para a economia de nosso país. Porém, qual é o custo disso? Como nós estamos em tempos de escassez de recursos, extinção de espécies e destruição da natureza, O ideal seria estudar novas formas e caminhos para realizar um desenvolvimento mais sustentável, sem que fosse utilizado todo o potencial da natureza para, assim, garantir o fornecimento de recursos naturais para a nossa e também para as próximas gerações. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou até agora. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! MUCHO